Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso cantinho, mais um vídeo. Prometo pra vocês, eu tava bem sumidinha, mas é igual vocês sempre falam, Mari, quando você achar que você precisa dar um tempo, dê esse tempo e depois você volta pra gente. Então, foi o que eu fiz semana passada, eu dei um tempo. Vocês sabem que nem sempre a gente tá 100%, mas essa semana, com fé em Deus, vai ter vídeo todo dia. Sim, todo dia, pode esperar, eu me comprometo a ter vídeo todo dia. Mari, qual o horário que você vai deixar pra tá postando os vídeos? Gente, de 4 até as 6 horas da tarde é quando eu vou tá postando os vídeos. Então, vocês já sabem que mais ou menos esse horário eu já tenho postado. O que que eu vim fazer aqui? Um vídeo que vocês nem gostam, que é um vídeo de novidade. Além de ser um vídeo de novidade, é um vídeo com fornecedores pra vocês. Sim, gente, fornecedores abertos. Eu falei pra vocês que sempre eu vou tá trazendo fornecedor aberto aqui pra vocês, eu não esqueci, tá? E é isso. Graças a Deus, alguns fornecedores me procuraram pra tá fazendo divulgação aqui, eu tô amando. E mesmo quando não tiver esses parceiros pra me trazer fornecedores aqui pra vocês, mesmo assim eu vou em busca de alguns fornecedores e vou tá trazendo também, tá bom? Mas hoje a gente vai ter dois fornecedores novos. Um que eu já passei, mas como tem muita gente nova, com certeza não tem. E vai ter fornecedor novo da lista também, fiquem por aí pra vocês verem, porque tá lindo. Pelo menos assim, é óbvio que sempre eu peço primeiro pra poder passar pra vocês, mas eu tenho certeza que são lindos as peças que eu trouxe. E vou mostrar tudo aqui pra vocês, abrindo e mostrar tudo, tudo. Então eu já vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreve no canal, porque a gente já está batendo 15 mil. Sim, minha gente, são 15 mil pessoas que se inscreve aqui no meu canal, que tá aqui junto com a gente. Então é isso, já deixa o like agora, comenta aqui embaixo qualquer coisa, mas comenta e bora pro vídeo que eu tô ansiosa. Olha o tanto de coisa que tem, ó. Bastante essa semana, graças a Deus, gente. Eu tô muito feliz. Tchau, tchau, tchau. Esses foram os vestidos que chegaram, né? Esse aqui é do nosso fornecedor aberto, que eu sempre tô mostrando. Todos os vestidos da minha loja são dele, ó. Toda semana eu encho isso aqui, gente. Toda semana é preenchida essas araras. E olha só como que estão. É tipo, o cliente leva de 5, de 4, de 3. Elas gostam muito porque vestem muito bem. Ontem mesmo veio um cliente aqui, levou 5 vestidos. Só uma cliente. E assim, eles são muito lindos, ó, pra você ver. Sempre trago. Toda semana aí no meu canal tem as novidades de vestidos. Eu só vendo essa marca de vestido aqui na loja, né? Tirando algumas peças que eu tenho, que é macacão, que é outro tecido, moda mais boutique. Mas desses vestidos aqui, gente, que são lindos, o preço é incrível. É do nosso parceiro Henrique, da Miss Gale. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a marca. Ó, Miss Gale. Vou deixar na descrição, tá certo? Todas as informações dos fornecedores abertos. Esse aqui vocês já sabem que é Miss Gale. Quando eu colocar aqui o Instagram e o WhatsApp, vocês já vão poder entrar em contato, pedir o catálogo. Gente, é o melhor preço de toda a região. O melhor preço. Vestidos a partir de R$35, gente. É surreal, porque são lindos esses vestidos. Eu vou fazer provador depois. Só dele, né? Pra mostrar pra vocês o provador dos fornecedores. Talvez eu faça nesse vídeo, mas se ficar muito longo, eu faço um vídeo separado. Mostrando hoje as novidades e depois provador das novidades e dos fornecedores. Tá? Mas eu vou ver. Talvez saia tudo nesse mesmo vídeo. Mas olha só a quantidade de vestido que eu pedi, gente. Toda semana chega vestido aqui pra mim. Olha só as estampas como são lindas. Toda semana tem estampas novas. E olha essa, eu amei. Tô apaixonada por esse vestido aqui, ó. Essa estampa tá muito, muito linda. E essa de animal print, gente. Gente, perfeitas. Esse aqui é outro, ó. Esse aqui é dois fornecedores. São dois tipos de fornecedores aqui dentro. Eu tô muito curiosa. Um eu não sei nem do que é ainda. Mas eu conheço. Eu já fiz divulgação desse fornecedor aqui pra vocês. E eu vou abrir. Eu tô muito ansiosa pra ver o que tem aqui dentro. Muito mesmo. Então, vamos abrir comigo aqui. Lembrando que, gente, só no final é que eu vou passar os fornecedores pra vocês. No final do vídeo, provavelmente, em alguma parte do final do vídeo, eu vou estar passando o WhatsApp, vou estar passando, além do WhatsApp, as informações, tá certo? Então, primeiro, eu tô só fazendo aqui, abrindo os pacotinhos. E depois eu vou mostrar um por um, porque vai ter provador. E aí, esse vídeo pode ser que seja só das novidades. E o provador seja em outro vídeo, tá bom? Gente, olha só. Eu já decidi aqui. Eu vou mostrar rapidão aqui as novidades. O vídeo das t-shirts do atacado vai ser em outro vídeo. E eu vou tentar fazer todas as divulgações nesse vídeo de novidade, tá certo? Então, fiquem por aí pra vocês verem. Eu vou provar todas as peças pra mostrar pra vocês no corpo. Então, não percam e fica aí que eu ainda vou passar os fornecedores pra vocês. Vocês vão amar. Eu já vi ali que o outro fornecedor, que é o fornecedor novo, que eu tava curiosa. Gente, é de vestidinho e de short de conjunto. A coisa mais linda. Sério, muito linda. E eu já vi que o preço é incrível. Então, não saiam daí, que é uma mega oportunidade pra vocês. Principalmente, eu tô vendo muita gente querendo começar a vender, a ter uma renda extra. Então, essa é a oportunidade pra vocês. Não saiam. Gente, olha só. Esse aqui... Deixa eu virar aqui rapidinho. Esse aqui é o fornecedor do jeans, que é o shortinho jeans, que eu fiz o pedido, né? Short e saia jeans. Esse aqui é da lista. Quem já tem, já pode ir lá no WhatsApp, que comprou a lista e me pedir. E quem ainda não tem, é só... Eu vou deixar minhas informações aqui também, aqui embaixo, na descrição e nos comentários. Vocês entrem em contato comigo e adquirem a lista, que são perfeitos os fornecedores. Gente, esse aqui é o fornecedor novo da lista. Já vai ser da lista, porque está lindo. E eu já vi só por cima aqui, e eu já amei. Aí, eu vou deixar eles bem separadinhos aqui, que agora eu vou mostrar o outro fornecedor que é aberto, tá? E vou fazer o provador rapidão pra vocês. Aí, esses aqui eu vou mostrar sem ser no corpo mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou abrir tudinho. Assim que eu mostrar esse fornecedor, já volto mostrando os jeans. Gente, tô apaixonada. Eu acho que são blusas. Nossa, esse é o fornecedor moda praia, gente. Mas eles também estão fazendo blusinhas. Olha só, deixa eu mostrar essa aqui pra vocês. Ai, é body. Olha que lindo. Tô apaixonada já pela cor. Olha só, essa marca aqui amou. Eu vou mostrar tudo direitinho aqui pra vocês, ó. Deixa eu deixar já o cartãozinho. E vou mostrar um pouquinho aqui por cima do que elas me mandaram. E já vou começar a fazer provador, porque eu sei que vocês vão preferir muito ver no... Olha só. Esse aqui foi um dos fornecedores que as meninas adquiriram bastante desde a última divulgação que eu fiz. Foi aprovada, né, por vocês, esse fornecedor. E agora, gente, ele tá com muita novidade, viu? Quero, já tô ansiosa pra abrir tudo e mostrar pra vocês. Olha só, essas aqui são as informações. Eles têm inbox no setor laranja lá no Moda Center. Aí tem aqui o Instagram pra vocês, olha só. Vão lá seguir eles no Instagram, que aí vocês ficam acompanhando todas as novidades. É assim que eles postarem, tá? E aqui é o WhatsApp. Entre em contato, pede o catálogo. Fala que veio através do meu canal, que isso ajuda muito, gente. Então não esqueçam, olha só. Não esquece de falar que veio do canal, que isso aí me ajuda. E eu vou estar sempre trazendo novidades aqui pra vocês, fornecedores abertos. Então vocês têm que me ajudar e eu ajudo vocês, tá certo? E olha só, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Meninas, olha só esse biquíni, que coisa mais linda. Presta atenção aqui em questão de tecido. Olha só, um tecido maravilhoso. Acabamento perfeito. E o melhor, gente, bem com bojo ainda, tá? Olha só. A calcinha super bem feita. Forrada por dentro. Linda, linda. E essa cor tá maravilhosa. Olha esse aqui. Com bojo também, gente. Olha que cor mais linda. E claro, né? Pretinho tem que ter. Vocês devem estar me perguntando, Mari, quanto é esse biquíni? Lembrando que ele é fio, tá, gente? Eu acho que na verdade ele é até o contrário. Ele é assim, ó. Porque ele é fio, ó. Então, atrás ele é pequenininho. Minha gente, é tão difícil. Eu amo, as minhas clientes amam biquíni e fio. Mas é muito difícil de encontrar. E esses biquínis aqui, gente, olha só o diferencial. Com bojo, por apenas 15 reais direto com um fabricante. Então, imagina você aí que tá querendo começar a revender, ter uma renda extra, mas me diz, Mari, eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho pouco. O que é que eu faço? Eu sempre falo. Procura fornecedores bons, de qualidade, como esse. E que tem um preço incrível. Assim, vocês vão conseguir trazer várias peças, com pouco dinheiro. E aí já vão estar começando o seu próprio negócio. Então, eu já vim trazer aqui esse fornecedor, que eu sei que vocês vão amar. E muitos de vocês já começaram a revender com esse fornecedor. E hoje já está com várias outras peças, com jeans, com blusa. Então, assim, gente, é uma mega oportunidade pra vocês que estão querendo começar a vender e ter uma renda extra. Gente, ainda o mesmo fornecedor, eles também têm, pra vocês verem, uma variedade muito grande. E todas as peças com um ótimo preço. É igual eu tava acabando de falar pra vocês. Pra quem tá querendo começar a vender, essa é uma mega opção. Eu sempre falo pra vocês ir pelo bom e o barato. E esse aqui realmente é o bom e o barato aí pra vocês. E pras clientes e vocês, vocês vão conseguir passar por um preço muito bom e vender muito rápido. Olha só esse bode, que coisa mais linda. Tecido canelado, mas um canelado de muita qualidade. Mais levinho, ó. Que ele fica muito mais bonito no corpo. E olha que perfeito. É questão de acabamento, ó. Tecido muito bom. Olha que lindo, gente. E olha só como ele é aqui nas costas, ó. Olha que lindo. Lembrando que eu vou fazer provador pra mostrar pra vocês. Não se preocupem, vocês vão ver no corpo. E aí ela me mandou essas três opções de cores. Mas ela tem várias outras cores, tá certo? Olha só que lindo, gente. Meninas, por apenas R$12,00. Olha esse bode, que lindo. Um canelado super de qualidade. Olha só o acabamento da peça. E olha que lindo. Eu já tô apaixonada. Eu já quero vestir pra fazer provador pra loja. E olha só a quantidade de cores aqui, ó. Branco, rosa, pink. Tá super em alta. Podem pedir rosa, pink. E o meu favorito, que é a cor que eu mais amo na minha vida, é esse rosê. Eu amo rosê. Então, olha só. R$12,00, minha gente. Olha só a qualidade da peça. Então, assim, é um fabricante novo aí. Então, promete muito. Tem muita variedade. Ainda tem outras variedades de peça, em questão do modo a praia. E bores também, tá? Então, gente, vale super a pena. Manda mensagem, pede o catálogo. E pra finalizar esse fornecedor, olha só. Mais um modelinho de body. A coisa mais linda, gente. Esse aqui é aquele mais sofisticadozinho, mais arrumado. No corpo fica lindo. Então, também esse aqui é o mesmo valor, tá? Direto com o fabricante, R$12,00. Dá pra você estar ganhando 100% e ainda assim tá vendendo praticamente de graça pras clientes de vocês. Um preço maravilhoso, minha gente. Olha só. Mas agora o próximo fornecedor que eu vou mostrar aqui pra vocês. Incrível fornecedor plus size. Olha só. Já vou começar daqui a pouco mostrando os cropped. Já tem esse aqui. Fica muito lindo. Muito, muito lindo. Vou tentar vestir, gente, pra mostrar pra vocês, viu? Porque é muito lindo os cropped dela. E é variedade que vocês não têm noção. Vou estar mostrando aqui. Ela me mandou seis modelos, viu? Pra vocês verem. Olha só. A marca é a L'Eyes Femini. Nossa, minha gente, minha língua não vai não, viu? A L'Eyes Femini. Ni. A L'Eyes Femini. Isso. Consegui. Aí, olha só. Aqui é o WhatsApp pra vocês entrarem em contato, tá? Pra vocês pedirem o catálogo. Minha gente, eu já adianto. O preço é incrível. Parece que é assim. Foi Deus que mandou esses fornecedores aqui. Porque eu sei que muitas de vocês estão precisando. E com certeza foi Deus que mandou. Então, vou deixar aqui quietinho. Tira a print aqui, ó. Do WhatsApp. Não esquece de falar que veio do meu canal. Porque isso vocês sabem que eu vou trazer mais fornecedores. E isso vai ajudar muito vocês, tá? Então, olha só. Chama ela. Pede o catálogo. E pode fazer pedido, gente. São fornecedores de confiança minha, tá? Então, qualquer problema, vocês sabem também. Que podem entrar em contato comigo. Que eu resolvo junto com eles, tá bom? Então, vamos lá. Que agora eu vou mostrar os cropped. E quando eu falar o preço, meu amor. Porque isso aqui é peça plus size. É uma peça tamanho grande. Não grandão, gente. É um tamanho G e veja até um GG, tá? Então, olha que lindo que é os cropped. E tem esse detalhe aqui, ó. Vou tentar... Eu chamei a minha amiga pra fazer provador pra vocês. Porque ela é um pouquinho mais forte do que eu. E aí vai ficar mais bonito nela, tá? Mas vou mostrar tudo no provador pra vocês. Vou mostrar bem rapidinho. Já vou falar o preço. 10 reais. 10 reais. Minha gente, o que é 10 reais, hein? E vocês estão com cropped plus size pra vocês venderem. A 10 reais. Vocês compram a 10, vocês vão vender a quanto? Praticamente de graça, minha gente. Então, não perca tempo, né? Porque eu já vou mostrar as outras opções. Mais um modelinho. Gente, 10 reais. Olha só o trabalho da peça. Olha só como a peça é trabalhada. Tem várias... Muito diferenciada, né, gente? Eu amei. O canelado é bom, tá? Vou tentar fazer provador. Vamos pro próximo modelinho. A 10 reais, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu pensei que não existia mais peças de 10 reais. E peças plus size, pior, viu? Gente, olha só esses modelinhos. A 10 reais, tamanho plus size. Preste atenção aqui no diferencial. Eu sou a louca dos cropped. Porque eu amo o cropped. Olha isso. Olha só os detalhes aqui, gente. Muito, muito perfeito. Olha só. Ainda tem aqui o babadinho. Muito lindo. Olha só esse outro. Que lindo. Vem com bojo esse, ó. Muito bem feito. Amei, viu? Olha só o detalhe aqui na parte de cima. Amarra no pescoço. Muito lindo. Apenas 10 reais, gente. No fornecedor. Que perfeição. Eu tô até com medo de falar que é 10 reais aqui. Porque eu não tô acreditando, não. Não vou mentir. E olha que eu já compro. Tem um bom tema. Não tô acreditando, não. Que é 10 reais. Olha essa peça, gente. Que linda. Plus size. Bem trabalhada. Cheia de detalhes. Por apenas 10 reais. Não, gente. Acho que foi Deus que enviou. Porque eu sei que tem muita gente que tá precisando vender. E assim, esses fornecedores, até eu tô aqui bem maravilhada, pra falar a verdade, hein. Com o preço e a qualidade das peças, gente. Fico muito feliz de poder vir aqui e passar esses fornecedores pra vocês, sabia? E por último, mais esse modelinho aqui de cropped. Olha que lindo. Um tecido canelado, ó. Com elastec. E, gente, não olho minha unha não. Porque, meu Deus, quebrei todas as unhas. Mas é isso. Gente, agora prestem atenção nesse modelinho de t-shirt, que também está no valor de 10 reais. Agora, foquem aqui nos detalhes e me falem se não são fornecedores de ouro, assim. De ouro mesmo. Olha isso, minha gente. Eu tô maravilhada, assim. E tô sem acreditar que é 10 reais. Tecido suedinho, ó. De suede, né. Coisa mais linda. Com esse detalhe aqui na frente. Muito rica. Olha que blusa mais rica. Por apenas 10 reais, gente. E lembrando que é um tamanho ótimo. Dá pra vestir de um M e até um GG, viu? Olha só. Ela mandou mais essas. Tem a pretinha. A coisa mais linda, ó. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a pretinha. Olha só. Perfeita. Olha só, gente. Ela também tem esse modelinho aqui canelado de blusa plus size, tá? Olha que linda também. Por apenas 10 reais. Gente, agora olha só esse conjuntinho. A blusinha é tipo aquela t-shirt que eu mostrei, ó. No tecido suede. E olha só. Combinando, minha gente. Com o bolso na frente. O short é a coisa mais linda. Com certeza eu vou estar fazendo pedido com esse fornecedor agora. Por apenas 25 reais o conjunto. O short e a blusa. Vocês têm noção? É muito bem feito o short, gente. Ó. Com elástico. Bolsinho na frente. Muito bem acabadinho. A coisa mais linda. Eu amei esse conjunto. E ele é plus size. Olha só. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui fazer o provador porque o vídeo ficou muito longo mostrando aí os fornecedores. Mas já passei os fornecedores. E amanhã, depois desse vídeo de novidades, eu vou fazer o vídeo provando as peças que são dos fornecedores abertos pra vocês verem aí como que veste, tá? Então, não perca o próximo vídeo que eu quero mostrar no corpo pra vocês quiserem ver como a peça vai vestir e tal. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa o joinha antes de sair e comenta aqui embaixo. E aí E aí